Nossa, mano do céu. Caralho. Físicos do chat, isso tem base na ciência real? No 1.6 não era assim não. No 1.6 acontecia isso quando você estava com 16 bits. Com 32 bits isso não acontecia. E os jogos oficiais eram em 32 bits. Tem nexo na vida real isso? É que é meio que um objeto se movendo dentro da fumaça. Ele vai ter alguma coisa, né?